Escute, eu declaro em nome de Jesus que toda a armadilha feita contra a tua vida já foi desfeita, toda a cilada já caiu por terra e tudo aquilo que o inimigo preparou para direcionar contra você já foi destruído. Ei, o sangue de Jesus te livra de todo o mal, o sangue de Jesus te livra de todas as ameaças do maligno. Você está livre, você está protegido e blindado pelo poder do sangue de Jesus. Se você crê, toma posse, confirme essa palavra dizendo, estou blindado. Amém?